Filho do Seu Geraldo, da Dona Solange, irmão da Anne e tio de Samuel. Família de origem nordestina, migrou para o sudeste, para o Rio, para tentar a vida. E em Equibangu a gente reside há algumas décadas. Não acredito que exista uma cidade maravilhosa, acredito que existam, sim, partes maravilhosas na cidade. E eu não moro numa parte maravilhosa entendida como os cartões postais da cidade turística e de novela. Bem, mas entendo que Bangu é uma região periférica e potente pelas pessoas que existem aqui. Pensando nas políticas públicas de incentivo à cultura, à educação formal, ao esporte, ao lazer, é perceptível o quanto a periferia, especificamente a zona oeste, está muito aquém daquilo que a cidade experimenta. Por exemplo, acesso ao teatro, acesso à diversão, a parques. E aí para a gente acessar esses serviços a gente precisa se deslocar pela cidade. E aí a gente dá de cara uma outra problemática, que é a cidade não foi projetada para o deslocamento do suburbano. E aí eu lembro da época de faculdade, na Praia Vermelha, que eu levava seis horas por dia para poder estudar. Experimentar o território também é um desafio. Mas aí nesse sentido a gente vive um período hoje bem fértil na zona oeste. O agito da movimentação de rua, da cultura de rua. E aí eu estou falando dos sarais, eu estou falando dos coletivos culturais, eu estou falando das praças sendo ocupadas por skatistas, pelos fanqueiros, pelas batalhas de MC, pela galera que quer discutir política. E aí nesse sentido eu vejo a zona oeste como potente sim, uma região de resistência, uma região a gente pode brigar pelo que é nosso e dizer, para viver nessa cidade, para experimentar essa cidade, eu não quero e eu não preciso ir para a Nárnia. Eu não preciso me deslocar para a zona só para o centro. Eu quero que aqui na zona oeste tenha o acesso à discussão política, o acesso a lazer, o acesso a aparelhos culturais do Estado, o acesso a você poder estar na praça, andar tranquilo. E eu não estou falando de polícia, eu estou falando de a rua estar iluminada, eu estou falando de o pai e da mãe poder levar seu filho para andar de velotrol, andar de bicicleta tranquilo na praça. E aí acredito que a candidatura do Freixo, junto com a Luciana, é a que mais me representa, é a que mais representa a periferia, representa a zona oeste e representa essa resistência e superação dos desafios. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL